Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Ou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor, pra onde Ele for Confiando na graça de meu Salvador Ser Cristo comigo E não temerei, com gozo irei comigo Vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz Ser Cristo comigo Vai, eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas de salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo servindo Sem mais de lá Canta igreja Ser Cristo comigo E não temerei, com gozo irei comigo Vai, é grato servir a Ele É grato servir a Ele Aleluia Ser Cristo comigo Ser Cristo comigo Vai, eu irei Será a minha só Tia dura cruz Levar Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Levando a minha cruz Canta Eu falo Eu falo De Cristo Aleluia Ser Cristo Ser Cristo comigo Só mais um pouco de retorno Pra eu me soltar mais aqui Eu não temerei, com gozo irei comigo Vai, é grato servir a Jesus Canta Canta Ser Cristo comigo Vai, vai, eu irei Canta Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua glória Encontro o meu saber Fiel a Deus Serei O mundo Vencerei Jesus Vai, vai, eu irei Então canta igreja Se Cristo comigo Eu irei Canta Canta Levar a cruz Ser Cristo Ser Cristo comigo Vai, vai, eu irei Só igreja Ser Cristo Ser Cristo Ser Cristo comigo Vai, vai, eu irei E não temerei E não temerei Com gozo irei Comigo É, vai, 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 eu irei Com gozo irei Com gozo irei Com gozo irei Com gozo irei Quem pode adorar a ele Quem pode adorar a ele